A única experiência de nós é que já se fez, eu amo muito tempo. Yes! Vem de praça! 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 Agora vai! Vem de praça! Eu sou a condução de valores que me engorde Um negócio que eu repito sobre minha vida É por isso que tu me entra e tem drogas em minha vida